Flagrante aqui no setor industrial, olha só, um carro tomado pelo fogo, o fogo vai se alastrando na mata, a rede de energia também está no chão, as vias estão interditadas, o pessoal do Corpo de Bombeiros vai chegando aqui neste momento, pedi para o Adelton filmar aqui também para mim, Adelton, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal chegando ali, aqui ó, flagrante, imagens exclusivas da TV Sucesso Record, pois é, olha só. Segundo o condutor do veículo menor que acabou pegando fogo, o caminhão estava vindo nesta direção, ele tentou fazer a curva, não conseguiu, atingiu a rede elétrica, o poste caiu no asfalto, ele não conseguiu passar, jogou o seu carro para a lateral e imediatamente saiu. Logo após, o veículo pegou fogo e ele perdeu tudo. Queimou tudo, documento, tudo, sobrou nada. Eu estava vindo para poder entrar para o meu serviço, aí a carreta estava vindo para fazer a curva, bateu ali no porte, o porte para não cair em cima do meu carro com os cabos energizados, eu tive que jogá-lo no meio do mato. Segundo o Leandro, após atingir o poste, o motorista do caminhão não prestou nenhum tipo de socorro, acabou fugindo do local. Não prestou nem nada, só bateu lá, derrubou o porte, se ocorreu do local, foi embora. O seu carro começou a pegar fogo imediatamente? Imediatamente, quando o carro pegou no chão perto lá do pneu próximo, o pneu já estourou, né? Aí, graças a Deus, eu tenho os cursos certinho, saí de lá da outra porta, saí só com o pé no chão e começou o fogo. E agora perdeu o carro? Perdi o carro, lamentável, que eu ia para o serviço, né? A única coisa que eu tinha, na verdade. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido e as chamas foram controladas. A gente debelou as chamas ali no capim, fez a proteção daquele caminhão que estava vindo e estabelecemos um perímetro de segurança até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e a concessionária de energia.